É expectável que o Marcelo Rebelo de Sousa, que espera que o Primeiro-Ministro demita João Galamba após toda esta polémica com o computador. Já António Costa defendeu que o Ministro das Infraestruturas, defendeu, aliás, o Ministro das Infraestruturas e diz que o Governante agiu bem. Têm sido longos dias no Governo. A polémica da demissão do ex-adjunto João Galamba pode levar a mais uma baixa no Executivo de António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa espera que o Primeiro-Ministro demita João Galamba em causa está o recurso aos serviços de informação e segurança depois de Federico Pinheiro, ex-adjunto-ministro, ter levado um computador do Ministério. Segundo informação avançada pelo Expresso, o Presidente da República falou com o Primeiro-Ministro por telefone no sábado manifestando reservas sobre o que se passou no Ministério das Infraestruturas, incluindo o recurso ao SIS. O chefe de Estado considera que esta situação coloca em causa a credibilidade do Estado e por isso espera que João Galamba seja afastado do cargo que ocupa desde janeiro. Marcelo Rebelo de Sousa comunicou esta posição a Costa depois da conferência de imprensa do Ministro, no qual Galamba relatou o confronto com o ex-adjunto. O Primeiro-Ministro não terá dado garantias de que iria demitir o novo Ministro das Infraestruturas. Já ontem, na chegada a Lisboa, Costa classificou como inadmissíveis os acontecimentos recentes que envolvem o Ministro das Infraestruturas e o ex-adjunto, mas considerou que João Galamba agiu bem. Numa entrevista à RTP, na primeira vez que comentou o caso, disse que o que se passou nem a título excepcional é admissível, mas que é legítimo que o Ministro admita um colaborador em quem perdeu a confiança. No entanto, Costa garante que não foi, nem tinha de ser informado sobre a ação do Serviço de Informação de Seguranças e sublinhou que ninguém no governo deu ordens ao CIS.